Agora, eu presenciei um cruzeiro onde teve um assassinato. Aí, pronto. É, e isso foi muito forte, porque a gente estava fazendo a temporada ali na Europa, no Mediterrâneo, e o navio, por ser inglês, ele tinha mais passageiros ingleses, escoceses, irlandeses, e vieram um casal, veio um casal dos Estados Unidos, ele era grego e ela era japonesa, eles eram casados, tinham nacionalidade americana, e o cruzeiro era de sete dias, no quinto dia, quarto dia, a mulher some, ele vai até a recepção e fala que a mulher sumiu, que ela estava com uma dor de cabeça, ele deu um chazinho para ela, ela dormiu, e aí, quando ele acordou na madrugada, ela não estava mais na cabine. Toca os seguranças fazerem um alarme na madrugada para procurar a mulher em todo o navio, né, e não achava a mulher. Conclusão, três dias se passaram, os agentes portuários de Nápoles, Livorno, um negócio assim, entraram em contato com o navio dizendo que tinham achado o corpo da mulher no mar. E ela tinha sido estrangulada antes. Senhoras e senhores, hoje é um dos achismos mais esperados. Estou começando a fazer um bordão disso daqui, porque todos são, eu gosto de todos, eu gosto de todos os achismos, eu acho que é um projeto que eu amo de verdade, eu estou com a Elaine, tá, qual que é o assunto? Você já viu aqui antes aqui de entrar que o assunto é cruzeiro, não o time, né, mas sim cruzeiro, navio, viagem de navio. Ah, mas eu não tenho condição de viajar de navio. Não importa, a história vai ser engraçada, as coisas que ela vai contar são legais. Elaine, você trabalhou quanto tempo como diretora de navio? Me explica isso daqui. Bom, a diretora de cruzeiro veio depois de vários anos, né, de experiência a bordo, então os meus últimos seis anos foram como diretora de cruzeiro. E antes você veio como? Como é que funciona para você virar uma diretora de cruzeiro? Tá, acredito que primeiramente você precisa ter um ziriguidum, né, ter um jogo de cintura, né. Até para não cair do cruzeiro. Isso. Essa é a primeira piada que você odeia, público. Eu comecei com a dança. No meu caso, eu comecei com a dança, mas normalmente diretores de cruzeiros começam pela carreira de animadores. Passam de animadores para chefe de animação, para assistente de direção e tornam-se diretores. No meu caso, foi de uma forma diferente, porque, de certa forma, eu já me envolvia mais do que eu era contratada para. Eu entrei como artista convidada, porque eu fazia a boneca que saía da mala, e eu dançava tango. E assim foi como eu comecei com um parceiro. Que legal, você era tipo artista. É, artista convidada. Então, eu já entrei com privilégios, né, onde era staff, eu tinha minha cabine própria, sem ter que dividir com outras pessoas. Sério. A partir disso, eu sentia que naquele, naquela... Bom, na verdade, eu comecei antes de ser tripulante. Eu entrava e saía. Só ficava uma semana, dava pinta, saía. Ah, só para explicar, tipo, eu também fiz navio, fiz cruzeiro como stand-up. Então, você tem que ficar lá sete dias. Você não pode sair no meio do mar e falar, acabou meu show. Pegar minha lanchinha. Você vai até o final do cruzeiro. Exato. Você fazia quinze dias. Curtia. Curtia, enchia a cara de Bloody Mary. Sim. E aí, fazia o negócio da caixa, acabou, vou para Cuiabá fazer outro show. Exato. Aí, com o tempo, foi. Você não quer ficar o ano inteiro? Então, na verdade, quando eu entrava, eu comecei a ver como funcionava a bordo. E eu já tinha uma empresinha de eventos, né, em terra. E aí, eu pensei, vou abrir meu leque. Dois anos se passaram, eu comecei na Costa Cruzeiros, com navios de pequeno e médio porte, na época. Em 96, eu comecei. Quando foi, dois anos depois, eu bati na porta de uma agência que estava trazendo um navio de 700, com 750 pessoas só. Se wind crown. E lá, eles estavam num momento onde o entretenimento estava meio em baixa, com os scores bem down. E falaram, ó, vamos jogar eles para tentar ver se... Dar uma levantada. E aí, a gente foi contratado por 15 dias. Os scores subiram. E, então, a gente ganhou pontinho ali. Fomos contratados para voltar algumas vezes na temporada. E, quando foi em 2000, surgiram duas companhias diferentes. Uma, que surgiu desta agência, que era a Princess Danai, da Arcadia Cruises, que era uma companhia portuguesa. Onde eu coloquei seis pessoas para fazerem os shows a bordo. Não existia teatro. Era também um cruzeiro para 750 passageiros. E, ao mesmo tempo, eu, Elaine, fui com um parceiro para o Splendor of the Seas, da Royal Caribbean. Sim. Como artista convidada. Mas a minha carreira mesmo, eu posso dizer que começou a partir de 2001, que foi onde eu comecei a desenvolver as minhas loucuras. Que foi a partir dessa data que eu fui contratada para uma empresa chamada Island Cruises, que começou com Islandscape. Pequeno. Caralho, é muito nome. Parece Prato do Outback. Cara, eu estava aqui no dicionário já. É, os nomes... Island Cruises, se confunde. Você vai entrar no navio errado uma hora, né? Eu achei que era uma série nova na Netflix. Espera, eu estou no Caribbean of the Streets. Não, peraí. Estou no Island Cruises of Totatons. Complicado. Difícil. Mas, vamos embora. Já nessa companhia, era uma companhia inglesa. E era uma companhia que era muito... Já levava um tema. Informal, amigável e relaxado. Então, sai... Tem diferença de navio? Completa, completa. Eu vou aprender muito hoje. É, completa. Eu saí de um ano anterior da Royal, que é americana, que, tipo, você não pode nem encostar numa criança que já é abuso. É isso que eu quero bater o papo. Porque, assim, a gente é burrão. Você não está conversando com... Com... Com o Tom Phillips. É, você não está conversando com o maluco aqui do João Doria, do Show Business. Que eu falava, vamos falar um pouco sobre o sucesso. Não é a Mauri e Júnior, não. Aqui é burro. Tá certo. Aqui é burro. Quer dizer, cada navio, ele tem uma especialidade de comportamento. Seria isso? Exato. Só que, na verdade, assim, eles vieram com esse lema, mas eles tinham um lado inglês ainda engessado, né? Foi quando eles vieram pra cá, pro Brasil, com uma tripulação que era obrigatória ter uma porcentagem de brasileiros trabalhando a bordo, foi que foi amaciando e entrando mais nesse lado realmente relaxado. O famoso não dá pra ser americano no Brasil. Não, não tem. É aquela coisa do tipo... Não dá. Não dá. Às vezes eu vejo umas empresas que vêm aqui pro Brasil, que falam, não, a gente não põe tomate no sanduíche. Aí o brasileiro fala, então eu não vou consumir. Eu adoro. Não, e que a gente não toca samba? Tá bom. Então um abraço. Faz o jazz aí pra sete. É meio isso, né? Exatamente. A galera vai se adaptando. Não, entendi. Eu entendi a sua história. Você trabalhou em bastantes navios de diferentes vertentes. Sim. E aí você entrou como artista. Exato. Conforme você foi se destacando ali, porque você levantou os scores. Exato. A pessoa, então, é uma coisa meio de... Não é que eu levantei os scores. A sua equipe. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa criativa, onde eu conseguia enxergar talento em outras pessoas e motivava elas a fazerem coisas pra que a equipe, né? Não, tudo bem. Reconheci. Mas era aquela coisa do tipo assim... É mais ou menos assim. Você tava na rede de TV. Você foi lá na rede de TV. Deu audiência, então você pode virar uma diretora artística. Diretora artística... Sim. Daqui a pouco você é presidente do negócio, né? Então você chegou... Por isso que talvez o animador, ele é um cara que tende a ser um diretor. Exato. Porque ele conhece todas as artimanhas ali dentro, dos nossos dores. Ele tá menos... Um cara que é músico, ele tá mais na dele. Exato. E bailarino também, normalmente, tá mais na deles. Porque bailarino, a expressão é corporal e muito menos... E não tem essa comunicação verbal. Que precisa ter. Só que eu, como tinha... Eu tinha o contato direto com o passageiro, porque eu dava aula de dança de salão. Então... E quando eu via uma situação que eu poderia... Que eu sabia que eu poderia fazer acontecer. Eu chegava na diretora de cruzeiro e falava... Me dá permissão pra fazer isso? Aí ela me dava carta branca e eu ia lá na banda e falava... Passa desse repertório pra esse. E pegava o microfone e... Gente, vamos levantar aí, olha... Maluco, você deve ser demais numa festa. Churrasco. Chame a Elane no churrasco. A Cedinha é malandra. Mano, ela anima um cruzeiro de 7 mil pessoas. Tem coreano, italiano, brasileiro. A galera te ama, assim... Vem do churrasco animar a gente, Elane. A galera tá meio triste. Olha... Dona Neide tá sentada. Hoje em dia eu trabalho numa outra vertente, mas eu continuo trabalhando nessa animação. Que é o quê que você faz hoje? Eu sou terapeuta holística e trabalho muito com... Com Pais Amor e Caraíba. Ayahuasca, é... Ayahuasca. Vamos mudar o tema. Vamos pra Ayahuasca. O achismos muda. É o transachismos. É o achismo que era uma coisa e virou outra. Entendi, entendi. Mas vamos falar de cruzeiro. Porque assim, você tem experiência de cruzeiro. Como você saiu dessa área e agora tá numa área mais holística, a gente pode falar de tudo que acontece, dos podes, das ignorâncias, dos medos que eu tenho. Enfim, vamos lá. Então, você trabalhou como diretora. A função da diretora, imagino eu, que é coordenar... Esse é o meu achismo. Coordenar todas as áreas do navio. Seria isso? Não. Aí, tá vendo? Já errei o achismo. É. Diretora de cruzeiro pensam que é a que coordena todos os departamentos. Não. Diretora de cruzeiro pertence ao departamento de hotelaria, né? Porque tem o departamento da ponte de comando, né? Que são os oficiais que manejam mesmo. A engenharia, o departamento de engenharia. E hotelaria, que tá envolvido, cassino, teatro, lojas... Você não mexe em quem? O que você não mexe? Segurança, não tem nada a ver com você. Nada a ver comigo. Entendi. A diretoria de cruzeiro, ela é especificamente voltada para o entretenimento. Ou seja, os shows do teatro, as bandas, os pubs, as festas na piscina. Sim, sim, sim. É, cantores, bailarinos, animadores, DJ. E quem que é o presidente desse navio? É o capitão? Depende de cada empresa. Porque existe... Por exemplo, existem empresas onde tem entertainment manager, que é aquele que faz a programação fora do navio para o que tá a bordo. Normalmente acontece com empresas muito grandes. Ele tá na Itália falando, galera, ó, seguinte, tem que tocar jazz 3,5. Ele vai meio ali. É, digamos assim, que pra mim, eu pessoalmente, não gosto de empresas que tem mil, 5 mil, 10... Não gosto de muitos passageiros, porque você perde essa coisa de contato do calor humano. Fica muito engessado. A tecnologia é fantástica, mas você perde esse contato, né? Sim. Direto com o passageiro. Então, eu trabalhei, assim, no máximo pra 2.500 passageiros. Sim. Mas fui visitar, eu tive a oportunidade de ir em inauguração de navios pra 5 mil, 7 mil, enfim. Mas, como tripulante mesmo, trabalhei no máximo com 2.500 passageiros. Tá. Onde, dentro dessa caminhada, foram criadas coisas, por exemplo, que eu acho legal de mencionar, que é a dança dos oficiais. Se tornou uma tradição aqui no Brasil, considerado o melhor entretenimento da temporada brasileira por 5 anos, pela revista Cruzeiro, Viagem e tal, que era, desde o capitão, diretor de hotel, segundo comandante, todos os oficiais dançando na piscina, danças brasileiras, tipo a dança da mãozinha, a ragatanga. Maravilhoso. Nenhum era brasileiro. Isso é maravilhoso. Cara, parabéns. Você fez um italiano soltar a franga no meio de Salvador. Na verdade, assim, búlgaro, romeno, inglês. Como é que eles, então vamos lá, vamos começar as curiosidades de navio. Porque ainda não era, não era ainda, porque eu fiz trabalhos pra MSC, Costa, que são italianos, mas não era, era pra essa empresa inglesa. Búlgaro, o que seja. Ah, pra nós é gringa gringa. Galera que assiste o achismo acha que o Bulgária e o China é o mesmo país. Galera, a gente é bem ignorante aqui, tamo junto, galera, ignorante. É o seguinte, lembra assim, a gente é muito burro, tá? Vamos lá. A dúvida que eu tenho é, você, 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 tem muita curiosidade que eu quero saber. Você, então, trabalhava, geralmente o capitão, ele não é brasileiro, né? Porque tem a ver com o país que é o navio, a coisa toda, né? É, tem essas máfias também, mas brasileiro, eu mesmo, eu nunca trabalhei com... E como é que esses caras, em relação a Brasil, como é que você vê, assim, os caras ficavam muito assim, mano, pelo amor de Deus, é uma bagunça. Olha. Porque o cara acabou de fazer Bulgária, sei lá, ele... Bom, é, já começa por aí, Brasil, pelo menos na época que eu trabalhei, era o porto mais caro do mundo pra você trazer um navio, né? Então, eles já tinham essa dificuldade burocrática pra chegar até aqui. Por conta do quê? De taxas, assim? Brasil, corrupção. Vamos falar a palavra, né? É mesmo, o Brasil era caro. O cara quer parar o navio. Tipo assim, três vezes mais caro do que o porto de Nice, na França, por exemplo. O Brasil é maravilhoso. Que tinha uma baita estrutura. E você fica defendendo o político. Como é que é o público brasileiro em relação aos do mundo inteiro, assim? Como é que esses caras avaliam isso? Porque eles fazem cruzeiro pelo mundo, tal. Geralmente são empresas internacionais. Como é que é o falatório sobre a gente? Olha, em termos de público, pra gente, é ótimo trabalhar com brasileiro, né? Porque você fez assim, já tá indo, né? Por exemplo, você trabalhar com americanos, ingleses. É muito mais difícil fazer eles participarem de uma forma mais... É, você tem que ter um trabalho muito maior. Peraí, isso é legal. Eu quero entrar nesse tema aqui, porque tem a ver com entretenimento. Você trabalhou com nacionalidades, né? O mundo inteiro, imagina. Não, não. Eu trabalhei com... Só na, por exemplo, Costa e MSC, eles trabalham com inglês, alemão, francês, italiano, brasileiro. Aí sim, é mais amplo. Sim, mas mais que brasileiro. Você conviveu com mais do que brasileiro. Mas assim, minha história maior é dentro de uma empresa que trabalhou com mais voltados pra ingleses, brasileiros, argentinos. Aí numa outra companhia, espanhóis, portugueses. Qual a diferença... Mais específicos grupos. Qual a diferença de animação, você como uma diretora de navio, do brasileiro pro inglês, pro americano, pro português, pro espanhol? Eu queria que você me falasse assim, eu queria entender. Eu acho que, pra mim, a dificuldade maior de conseguir entender como diretora de cruzeiro foi quando eu trabalhei pra Iberu, pra espanhóis. Porque eles têm blocos de separação no próprio país. Ah, por causa dos catalãs. Então, além dos dialetos, as culturas de cada região são diferentes e eles têm umas rixas entre eles. É mesmo, é tipo esquerda e direita. Só que lado... É. É mesmo. É. Então aí, tipo, quando eu já tava me acostumando com o pessoal de Barcelona, a gente ia pra Andalucía, né? Então já era uma outra pegada que tinha que mudar. Porque aí é mais... Eles cortam rumba, flamenco. E aí, toda a equipe tem que entrar num esquema... E tem uma coisa do tipo, a música cigana pra um é muito forte, pra outro é indiferente. Eu acho que, na verdade, os espanhóis, em geral, curtem a música cigana. Só que também tem uma raiz aí diferente. É, entendi o que quer dizer. É como se a gente tivesse, por exemplo, no mesmo navio. Aham. O pessoal de Santa Catarina e o pessoal de Goiás. Tocou o sertanejo? É a galera de Goiás que vai chorar. Exato, exato. Por exemplo, os catalãs, eles são mais fechados, são mais sérios. Já os andaluzes, não. Você não precisa fazer esforço nenhum. Entendeu? Entendi, entendi. Eles já são animados. É. E vinham portugueses. Aí era a dificuldade. Porque não existia, por exemplo, navios como a Royal, que trabalha de forma internacional, pra não ter um grupo específico de cada país, é tudo igual. E só tem os hosts que fazem as traduções, né, na língua e tal. Nesses navios que são de médio porte, que são mais direcionados pra um tipo de passageiros, quando tem, tipo, duas nacionalidades somente, aí entra, não pega pra capar. Aqui no Brasil, por exemplo, era Brasil e Argentina. Tem porrada. Era completamente complicado, porque se você colocasse muito músicas brasileiras, os argentinos vinham querendo o ritmo que era deles. É, cúmbia. Quer dizer, a rivalidade Brasil e Argentina, ela tá na música também. Então, eu não sei exatamente se a palavra é rivalidade, mas eles queriam também estar na parada do sucesso, sendo que eles eram 20% de um total. Que maravilhoso. Cara, isso é antropológico. Mas isso também acontecia na Europa com portugueses e espanhóis. A gente tinha o mesmo problema com os portugueses que também surtavam, porque queriam... Cara, na verdade, você participou durante muito tempo de um Big Brother mundo. Completo. Posso falar um pouquinho desse Big Brother? Eu quero muito saber disso. Isso pra mim é o mais interessante. Vamos entrar agora nos bastidores? Vamos. É o que eu quero. O que eu quero desde o começo. Eu tentei só quebrar o gelo no começo. Gente, por enquanto a gente tá, né? Isso é uma técnica de entrevista. No começo é só... É um carinho, depois vamos embora. Bom, Big Brother, pra mim, eu sempre digo que eu acredito que todo ser humano deveria passar por uma temporada como tripulante, pra se conhecer melhor. Tá. Porque realmente é o verdadeiro Big Brother. Você acaba se perdendo muitas vezes se você não sabe quem você é. Porque tudo é muito intenso. É visceral. Você... Quando tem as despedidas dos amigos da temporada, acaba o contrato deles, você... Chora o mundo. A paixão. É, você tá falando do Big Brother e das pessoas que moram na vida. É, tripulantes. O tripulante. Que tem tripulante da Filipina, tripulante da... É. É mundo inteiro. Já começa por aí, né? Porque cada um tem a sua cultura, né? Etnias diferentes, costumes diferentes. E muitos deles dividem cabine, né? Tipo, chegam quatro pessoas dividir a mesma cabine. Você chegou a dividir cabine? Não. Porque você tinha uma coisa mais, digamos, arte, fica em umas cabines melhores do que a galera que tá cuidando da parte logística. Sim, mas tipo, até mesmo os artistas, eles dividem com duas pessoas. Sim. Só que como artista convidado, tem um privilégio a mais, aí tem a sua cabine individual. Eu nunca me esqueço, quando eu viajei com a minha mãe de navio, minha mãe fez uma pergunta maravilhosa, que ela falou, eles dormem aqui? Eu falei, não mãe, todo dia eles saem do navio. Mas isso tinha as perguntas absurdas dos navios. Isso que é legal. Olha, e é muito interessante, porque uma das situações absurdas que aconteceu foi, na costa tava tendo o show do Roberto Carlos, né? E no nosso navio, a gente fazia o show do Roberto Carlos Cover. Então, um dos baila... Vocês eram a rede TV do navio. Vocês não tinham grana. Então, a gente tinha um animador que se trajava de Roberto Carlos e convidados. Então, outros animadores eram, tipo, Tim Maia, Caetano Veloso, a Kátia, enfim. Era uma zoeira que a gente fazia. E eu ia no microfone, no anúncio geral e falava, hoje à noite teremos o show do Roberto Carlos e seus convidados. Veio diretamente de paraquedas. Veio de submarino. As pessoas não pegavam essa parte. Elas ignoravam da forma como veio, que era impossível vir. E aí, vinham 300 mil pessoas na recepção perguntar que horas que o Roberto Carlos ia chegar. E aí, quando ia pra acontecer o show, via que não era... Queria jogar a gente. Era um Valdemar, um gordo, de Roberto Carlos. E falava, mas eu quero dinheiro de volta. Não, tem gente que pergunta, por exemplo, isso que você falou, né? Se os passageiros, se os tripulantes dormem a bordo, né? Tem essa coisa do gerador também, aonde é ligado, né? Como que liga o navio? Eu já sei, é um botão. Não, você liga na tomada, o navio vai... Tá carregando, por isso que a gente não saiu ainda. Quais são as perguntas mais estúpidas? Vamos lá, continua aí, que eu achei muito bom. Nossa, eu nem lembro, mas eram tantas perguntas, assim, bem estranhas. Tô, assim, meio que destreinada. Tudo bem, vamos falar. Você já deu uma de aeromoça, assim, quando a pessoa tá com muito medo, tem que acalmar? Já entrou gente, tipo, assim... Olha, na verdade, dentro de uma companhia que eu trabalhei, teve um grande problema mecânico no navio, onde ficou parado no porto do Rio de Janeiro. Ninguém... Ficamos 24 horas parado, então, aquilo foi um rebuliço danado, onde eu que tive que dar as caras lá no teatro pra tentar salvar a situação e queriam matar o capitão, matar todo mundo, né? E eu tive que dar as caras e, ao mesmo tempo que eu falava uma coisa, eles me vaiavam, daqui cinco minutos eles estavam me aplaudindo. Era uma coisa de louco. É brasileira, é o tio Cucu Bambu. É, é o tio Cucu Bambu. Ficou, pô, paguei! Mas foram experiências, assim... Eu quero voltar pro BBB. Vamos voltar pro BBB. O Zé aqui atrapalhou. Agora, tem gente escrevendo aqui. Big Brother, uma das coisas interessantes... Só pra explicar. Big Brother, por que Big Brother? Porque lá é uma tripulação de quantas pessoas, geralmente? Depende do navio, de 500, 700, 1.000, 3.000. São pessoas que convivem durante quanto tempo, geralmente? Uma temporada de, no mínimo, quatro meses pra quem tem um cargo como oficiais. Sim. Até oito meses. Então, vamos botar uma média de seis meses de pessoas de todas as nacionalidades do mundo morando juntas, cada um fazendo a sua função. Então, você, no caso, era diretora ou dançarina, o cara ali era músico... Ou coreógrafa, porque eu também coreógrafo... Tem um cara que é o cara do restaurante, tem um cara que é... Porque o navio, pra quem não faz ideia, aí o meu achismo, né? É uma cidade, né? É. É o que eu acredito ser. É uma cidade que tem restaurante, tem dança, tem entretenimento, tem segurança, tem aquilo tudo. E como é que é que funcionava esse Big Brother? Agora eu quero entender. Então, quando a gente tá na área de tripulante, né? E você tá de saco cheio, por exemplo, você abriu a porta, foi pra área de passageiro, você tem que tá com sorriso na cara, né? Então, na verdade, nem sempre é tão fácil assim como as pessoas pensam, né? Claro. Ah, e tá viajando de navio, vai reclamar. É, exato, é. E quando você tá ali na área de tripulante, você vê, eu, por exemplo, não é porque eu tinha privilégios, né? Eu sempre fui... Holístico. É, já tinha pegado holística. De me enfiar na galera, seja lá de que área, né? Sim. Então, eu via as condições de que cada um trabalhava. Existem as discriminações entre os próprios tripulantes. Cara, é uma sociedade. Exatamente. Me explica, vamos lá. Ah, por exemplo, filipinos passam por grandes discriminações. E o que mais bomba em navio, pelo que eu vejo? Pô, e eles trabalham, eles são raçuros. Por que que tem tanto filipino e por que essas discriminações? Vamos começar com a primeira pergunta. Por que tanto filipino? Eu acredito que também eles já vêm de uma cultura treinada pra isso. Cara, o cara nasce pra ser tripulante. Já tem várias escolas lá que fazem os treinamentos pra eles trabalharem em situações que não são outras nacionalidades que têm essa facilidade. Beirando uma escravidão? É uma pergunta tensa. Não, não chega a ser escravidão, mas a valorização... Entendi, o dólar pra ele, o 3 dólares por hora pra ele vale muito mais do que o 3 dólares pra um alemão. Exato. Então ele topa dormir sem janela, sei lá. Exato. Entendi. Então é mais uma situação de... Você começa a entender a coisa da economia mundial. Exato. Você fala... Assim como pra gente também, né? Porque brasileiro, se a gente pensar, trabalhar em navio tem vários pontos positivos, que um deles é... Quem não tem família em terra, vai pro navio, vamos dizer, ganha 2 mil dólares mensais. Esses 2 mil dólares, na verdade, valem 4 mil dólares. Porque você não gasta nada. Porque você deixa de gastar, né? É, você não gasta nada. Você come de graça. Come de graça, conhece vários lugares. Sim, sim. Então você tem aí... Fora que é uma escola. Não, e é um ônus e bônus... Aprender línguas. Não, e é um bônus e ônus do mesmo tamanho, né? Sem dúvida. Porque tem um bônus que é muito legal, mas também tem um ônus também de, porra, tô sem amigos, meus amigos, saudades da minha família, do meu... Você fica alienado. Você fica alienado. Completo, porque, tipo, eu perdi casamentos, perdi nascimentos, perdi, né? Sim. E aí, quando você volta, você fala, meu... É o Big Brother. É. Você, tipo, quem tem que trabalhar no navio é o acrebriano. Tem que botar ele lá. Ele precisa, velho. Campanha hashtag acrebriano no navio. Porque ele precisa sair, mano. Tá difícil, velho. Ele não quer pagar aluguel, velho. É? O cara não mora em casa, nunca. O cara sai de reality, ele vai pra... O Big Brother, agora eu vou lá na praia, no limite, morar um pouco na praia. Agora eu vou na fazenda. Agora eu vou namorar pra fazer um power couple. Agora você parou pra fazer um de férias com eles. Exatamente. Profissão. Realiters. Entendi o que você quis dizer. Então, assim, é a mesma essência, né? Da coisa do tipo, vou pra fora, conviver com umas pessoas, volto depois de oito meses, fulana tá com filho, não sabia, fulano, né? Você percebe coisas... Sim. De outra realidade. É. Vamos voltar nessa realidade. Eu tô adorando. Eu adoro esse assunto. Porque eu acho que quando você fala de mente humana, comportamento, é a coisa que eu mais piro, assim. Acho que a galera que assiste o autismo também vai nesse lugar. Você falou do filipino. Por que que ele é discriminado? O que você acha? Então, justamente porque eles já têm essa... Eles já são mais... Os orientais, eles têm uma forma mais submissa. Né? Todos os orientais? Tipo, chinês também? Chinês. Os chineses, eles trabalham muito nas áreas de lavanderia. Então, eles quase não socializam. Porque eles não têm uma... Como eles trabalham bastante, eles quase não vão, não frequentam o crew bar, né? Os bares da tripulação. Então... É difícil você ver um chinês tomando um Bloody Mary. É. Olha que louco. Então, você quase não os vê. A gente tá tendo aqui agora... Que doido. Uma aula de mundo. Porque eu acho que uma pessoa que trabalha no navio, ainda mais você como diretora e tal, que você trabalha... Quer dizer, você ficou bastante tempo coordenando. Você viu muitas nacionalidades juntas e você consegue perceber... Igual, por exemplo, eu viajo o Brasil inteiro fazendo show. Eu consigo perceber uma diferença entre um goiano e um... E um, sei lá, um catarinense. A piada que funciona lá, não funciona aqui. A gente percebe. E você percebia isso. Quer dizer, o chinês, ele tem aquela coisa... O oriental tem aquela coisa do trabalho pelo trabalho. É. Ele tá lá pelo trabalho. Exatamente. Ele não quer fazer amizade? Oi? Ele é técnico. É. Mas ele não é do... Ah, vou ficar teu amigo. Não. Nossa. São mais fechados. São mais cerrados. Os filipinos têm uma parte deles que são mais sociáveis e tal. E vão pras festas. Mas a maioria, eles são muito dedicados ao trabalho e não ficam muito nessa parada de socializar. Já outras nacionalidades não vê a hora de ter folga pra ir pro bar. Que é o latino. O latino, os russos, os búlgaros, os romenos... Fala dos búlgaros. Tu fica falando mal dos búlgaros desde que começou esse programa. Fala agora. Não, mas os búlgaros têm mal... Pô, você vê as festas dos búlgaros. Oh, que delícia. Os caras adoram. Os caras são festeiros. É interessante que é legal que é uma galera meio terceiro mundo é festeira. Porque a búlgaria é meio vista lá na Europa como... É, sim. Búlgaria, Romênia. É, mas é interessante que você vê a cultura búlgara muito fechada. Eles têm uma pegada ainda dessa União Soviética. Que vieram dali, né? É. Que louco isso. Sofrimento dos pais. Exato. É, condição de grana pouca no início da vida deles. Exato. Tem uma coisa até parecida com o brasileiro. Crise. Então... Cresceu ali sem gastar. É, mas sabe o que eu vejo? Eu vejo o brasileiro assim. O brasileiro, ele tem... Por mais que a gente veio de uma ancestralidade de escravidão, dos negros aqui que vieram para o Brasil, com toda essa exploração, o negro, ele é mais eriguido. Mesmo com o sofrimento, ele caiu uma panela e ele já está dançando. Tá. Lá, não. Eles viveram a fome, né? Passaram aí toda... Então, eles trazem muito essa dor ainda no corpo. Entendi. Sabe? Então... A gente consegue ser feliz na merda. Exato. Eles têm uma... Eles têm uma... Nossa, isso é bom. Eles conseguem ser... É, a gente consegue ser feliz na merda. Não, é verdade. Você está falando real. É real. Tipo, a gente consegue lidar merda. Porque a gente faz música sobre a merda. Isso. Os caras talvez não consigam, né? Eles têm uma coisa mais sofrida, mas quando eles estão bem, eles arregaçam também. Sim. Na coisa toda. Sim. Eu estou adorando essa aula de mundo. Que eu acho que você... É a Babilônia, estamos falando, né? É a Babilônia. É uma Babilônia. Eu adoro esse assunto mesmo. Vamos lá. Você falou que então quem curte mais é a galera mais latina e mais... Lérgio Europeu. Essa galera aproveita mais o navio. Você diz assim, vai pra beber. Vamos lá. Qual que é a galera que ostenta? Que você vê assim, o cara faz questão de ostentar. Você vê isso. É brasileiro. Porque o meu achismo diz que o brasileiro tem essa vaidade. É, o Guimê. Não é nem o Guimê. É o tio... O tio do Cucubambu. Você está querendo dizer em relação à tripulação ou passageiros? Ouro. Passageiros. Passageiro e tripulação. Porque a gente está no mesmo lugar. Só que um ali está sendo servido e o outro está servindo. É, vamos dizer que os que servem, eu acho que não tem essa parada de ostentação, não. Mesmo porque não é permitido, porque ali você trabalha 300 horas, né? Mas eu digo na festinha, você consegue perceber, no dia a dia. Eu acho que são artistas. É, os artistas, né? E os artistas geralmente são o quê? Quando tem, assim, mais voltado para um alabarista, um... Vai para o leste europeu. Rússia, não. Rússia, é, leste europeu. Circo do seu Léo, né? É. Circo do seu Léo. Seu Léo. É. Entendi, entendi. É. Você trabalhou também com americano, alemão, italiano? Alemão não tanto. Não tanto? Não, só nas travessias, que era para esses cruzeiros que eu fazia para a MSC, levando show brasileiro, né? E dando aulas de danças de salão. Como é que eles são? Você sentia assim? Muito abertos. Alemão? Mesmo sendo sérios, eles são muito gente boa. Eu também acho isso. Você conquista super rápido os alemães. Até porque eu acho que... Eu tenho uma teoria que o alemão na Alemanha é diferente do alemão fora da Alemanha. Ah, sem dúvida. O alemão fora da Alemanha, parece que ele saiu de uma prisão, assim. Ele fala, ah, agora eu vou aproveitar. E é brother. E quer tomar cachaça, fica roxo. Cai no chão. Que brancão. É, porque ele saiu de uma coisa meio tradicional. É. Inclusive, né? Exato. Você percebe isso também? Sem dúvida. E eu acredito que os jovens de lá são tudo de bom. Sim. Os jovens, eles já vieram, assim, trazendo uma revolução dentro de tudo isso que eles passaram também. Eu concordo. Eu concordo. Você viu o tipo... Vamos falar de futebol. A seleção alemã de futebol. Você viu como os caras foram carismáticos quando vieram pro Brasil? Virou outra seleção, né? O Dolsky apostava sobre o Flamengo. Aí tinha o Miller dançando com a Baiana. Porque na nossa época eram os caras tudo carrancudos, né? Era carrancudos. Agora virou um outro rolê. É, a Alemanha... Na verdade, a gente... Futebol não entendo nada. Não, mas é só pra explicar, assim, a gente está virando, essa geração nossa, de jovens brasileiros, está virando o alemão velho. Porque a gente está... O jovem brasileiro me dá a impressão que está mais carrancudo, mais estressado. E o velho brasileiro é o festeiro, é o politicamente incorreto. É o zoeira. E a gente ficou chato. O jovem chato. Isso aqui é um absurdo. Temos que... Talvez porque o Brasil sempre foi uma bagunça durante a vida inteira. E agora a gente quer seriedade. E ali foi o contrário. Foram tão sérios que agora... Mano, vamos dar uma relaxada um pouquinho. Vamos dar uma relaxada. Não sei. Americano, como é que é trabalhar com americano? Pode falar que é uma merda. Olha, não é uma merda. Eles são muito organizados. Trabalhar pra empresa americana, eu acredito que é onde você acaba... Encontrando a disciplina. Eu, por exemplo, como uma boa ariana que sou, eu tenho essa dificuldade da disciplina. Então, pra mim, foi uma escola trabalhar com americanos e ingleses, porque te dá um centramento maior, uma retidão ali. A gente não segura a onda como brasileiro perto dos caras. Os caras são muito mais profissionais, né? São. Odeiam o famoso dez minutinhos e eu chego. Não tem essa de improviso. Nossa, Maurício, tu tava errado. Não tem essa de improviso. Ó, por exemplo, trabalhar com americano e inglês, por exemplo, dentro de um teatro, não tem... Ó, licença. Não, vamos acabar. Vamos fazer uma coisa básica. Ensaio de um show. Não tem essa de você... Brasileiro é assim, ó. Já sabe a coreografia? Então, tô aqui marcando. Um, dois, três, quatro... Não tem isso pra inglês. Ele quer ver, já vou ser... Ah, entendi. Ele já quer o ensaio. É, tipo, você tem que tá sorrindo, você tem que... Entendeu? Muito mecânico. E já no... A gente brasileiro, não. A gente sente na hora o público e aí vem a emoção, né? Que a gente realmente entra na vibe, né? Porque a gente é passional. Então, pra mim, eu tinha muito essa dificuldade, porque eu sou dessa coisa do contágio, né? Do público. Você sabe disso. Não, entendo muito o que você tá falando, até porque eu acho que a gente é mais passional. Exato. Então, a gente não consegue fakear. Às vezes eu fico... Eu falo isso, mano. Eu vou no pornô americano, se você quiser que eu fale. Tudo é wow, fucking God, man. Oh, yes. Ela é... A americana, ela é por nascimento, né? A cultura americana, por nascimento, ela é uma cultura de espetáculo. É. Então, é artista. Exatamente. Então, ela é artista na hora de... Inclusive, até tava conversando com um amigo meu, que ele... Não sei quem foi que falou isso, que eu até citaria. Que eu falo que, por exemplo, a Paris Hilton... Aconteceu algum problema aí, gente? Vocês tão gritando aí, porra. A Paris Hilton, ela é uma... Ela é uma artista. Ela não é aquela pessoa. A Paris Hilton não fala... Ai, thank you. Ela faz aquele personagem. Porque esse personagem rende. Então, o americano, ele tem uma coisa de render. O inglês tem uma coisa de render. O brasileiro, ele rende se ele tá afim ou não tá afim. Exatamente. Exato. Tem que ter paixão, né? Exato. A gente é muito passional. Que interessante isso, cara. Você ter percebido. Fala. Tem uma questão que é a seguinte. Uma questão aqui. Pode, tripulação, ter romances com... Não, pode. Óbvio que tem. Peraí. Mas uma coisa é poder, outra coisa é ter. Vamos lá responder. Vamos responder o Zé Pinheita aí que tá... Poder não pode. Né? Mas sempre tem. Sempre tem. É um big brother, cara. Mas se você é pego, você é, ó... Arriveder. Pega o barquinho. Não pode, tipo assim... Se descobrir que... Pega o seu barquinho e sai de você. É, rola isso do tipo... Pega o barquinho e você tá indo embora. É, não é. Peraí, peraí, peraí. É mandado embora. Calma, 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 calma. Tipo, Elaine da dança, da coreografia, com Carl Rowe, da Alemanha, não pode ter esse relacionamento. Depende se o Carl Rowe for um passageiro ou não. Ah, não. Passageiro não. Tô falando tripulantes. Ah, aí sim. Pode. Carl Rowe vai aproveitar, né? Vai usufruir. Mas, tem um detalhe. Existem situações onde Carl Rowe não está só pegando Elaine. Ah, tá pegando Elaine. Entendeu? Porque tem aquelas puladinhas de cabines, assim, no meio da madrugada. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, Zé. Peraí, que agora ficou bom. Vamos falar de putaria no navio. Putaria no navio. Até ele não ter que ir pra cortes. Vamos lá. Rola muito, porque assim, eu vejo que existe um fetiche. É o achismo, acredita? Que há um fetiche nessa coisa da mulher ir pro navio e ficou com, sei lá, um tripulante, nossa, o menino, o latino. O oficial. Fiquei 15 dias com o italiano. Meu Deus. Rola. 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 Me conta. Então, eu, por exemplo... Ih, ó. É aí que nós queremos. Eu, por exemplo, quando entrei como artista convidada, mas ainda não era tripulante, então eu tava ali num cargo meio, tipo, nem passageira, nem tripulante, né? Aí você saía. Você podia voltar pra terra. É. Então, a gente se encanta realmente, né? Por aqueles... Marinheirão. É. O capitão. Não, o capitão foi uma situação diferente, tá? Eu namorei um capitão. Ah, tá. Entendi. Você tá falando do tripulante mesmo. Enquanto eu não era tripulante, eu entendi esse fetiche de uma passageira. Como uma passageira. Mas por quê? Não pelo filipino que lava a piscina. Olha, na verdade, o filipino que lava a piscina não foi a pessoa que eu me encantei. Foi um oficial italiano que eu não sei nem o que que é. Aí tá vendo? Aí é foda, né? É italiano, mano. Aí é foda. Ah, mas olha... Por isso que o filipino é discriminado. Tá puto o filipino vendo vídeo. Mas o que eu faço? Aquelas meninas... Ah, eu não ligo pro corpo do homem, não sei o quê, mas nunca ficou com barrigudo. Exato. Pera, pera, pera. Não, não, não. Hashtag save the filipines. Ó, deixa eu só explicar aqui, meu lado. Impossível. Ele peladão, ele ia ficar bonitão, porque não era a farda dele. Ele tinha os olhos azuis maravilhosos. É italiano, meu amor. Não, mas igual suéfica pra gente. Peraí. Então não é fetiche pelo card. É fetiche pelo italiano. Podia estar no momento de uma parada. Porra. E assim, entendeu? Tem um jogador de futebol brasileiro que joga no Brasileiro e você tem o Paulo Maldini. É, tem o Beckham. Não é que ele é jogador de futebol, é que ele é o Maldini. Ele é italiano. Peraí, mas vamos lá. Vamos lá. Me explica isso daí, desse fetiche que há por trás, assim. Quem que são esses caras, assim, que as mulheres piram, geralmente, que você batia papo. É o quê? É o oficial? É o segurança do navio? Quem que são esses caras? Então, o capitão por si só, ele já tem esse contato de foto com o comandante, né? Sim. As véias amam. Então, uma noite de gala, os oficiais ficam mais circulando. Então, é onde a mulherada fica feliz, né? Vai ser logo no início? Como é que é? Não, é na metade do cruzeiro, normalmente, que acontece a noite de gala. É tipo o clube das mulheres pra véia. É. Vai o comandante. Olá, tudo bem? Faz uma olá. Então, todos os oficiais estão liberados pra circularem com uma forma mais... O cara tem. Porque ele fica assim, ó. Eu que comando isso daqui. Tá vendo isso daqui? Você quer ir pra esquerda? Amanhã eu vou. E a mulher, ai, meu Deus. Tem uma coisa disso. Tem completa. Tem um poder sobre aquilo tudo. E aí é muito interessante, porque eu namorei um comandante, né? Na verdade, a gente começou um trajeto aí de quatro, cinco anos, uma amizade, trabalhando eu ainda bailarina e coreógrafa, e ele já comandante. E depois, no decorrer dos anos, a gente teve um tchuu e começamos a namorar. E aí foi super legal, porque ele entrava nas minhas loucuras e a gente criava junto, e aí eu criava, por exemplo, Olimpíadas dos oficiais contra os passageiros. E ele ia pra piscina, de shorts, fazer aquelas brigas de travesseiro. É mais uma vez um caso de uma mulher fudendo a mente de um homem. Fudendo a carreira, né? Mais uma vez. Fudendo a carreira. Porque esse cara com os amigos capitão não vai mostrar essa fotinha. É mais uma vez. Olha lá, olha lá as Olimpíadas. Ele comprou o Lulu da Pomerânia. Aos pouquinhos não tava mais de branco. Tava com o nome da Imaginário. Que interessante isso. Então foi muito bom essa união, porque... Sim, uma pessoa criativa brasileira, latina. Exato. E um inglês, sisudo. Ele não era sisudo. Ele tinha uma loucura interna, que faltava alguém pra estimular. Que maravilhoso isso. E botar pra fora, né? Que maravilhoso. Quanto tempo você namorou ele? Três anos e meio. E você entendia o lado psicológico dele de tipo de pressão? Pra caramba. O que deve ter? Comecei a entender, inclusive, depois que eu comecei a ficar com ele. Porque até então, antes disso, até eu pressionava, né? Ah, entendi. E aí eu comecei a ver do outro lado da moeda também as responsabilidades que eles trazem. Que é bem pesada também. Bastante. Eu tô falando da bagunça, porque a gente fica só na coisa técnica. É chaco. Quantos nós vai ou na via? Aí não é uma entrevista. Vem uma coisa muito técnica. Mas eu gosto muito dessa questão antropológica, né? Que você tá me trazendo, assim, do navio. Então você era a... A gente tava falando sobre a coisa dos namoros, né? Dos relacionamentos. O que você sentia muito, assim, dos tripulantes? Antes da gente falar do fetiche. Do tipo, a brasileira, ela tem mais... O brasileiro, né? Não brasileira. Mas a nacionalidade de Brasil é mais carente. O outro é mais tarado. O outro é mais afim de pegar. O outro é mais técnico. Como é que você via isso na questão do relacionamento? Nesse big brother de nações. Eu acho que brasileiro tem essa, né? Malandragem e tal. Mas eu acho que é muito relativo isso. O que eu vejo, assim, pra trazer pra cá é que, às vezes, uma relação que é muito intensa dentro de uma temporada. Por exemplo, eu já namorei um sul-africano. Nosso contrato era de seis meses. Acabou o contrato, ele foi pra África do Sul. E eu voltei pro Brasil. Acabou a relação. Big brother. Só funcionar na casa. Exato. E o povo vão falando, porra, não vai ter, eu shippei. E não tem nada. Então, quando acontece, existem aí situações onde eles se conhecem a bordo e a relação atravessa a gangway, que a gente brinca. Que é a pontezinha pra ir pra terra. E como é que fica? Agora eu tô fazendo perguntas, assim, bem comportamentais. Tipo, nossa, meu relacionamento vai acabar daqui a três dias. Você tem essa visão? Já, nossa, já chorei horrores por isso. Né? Porque você tá apaixonada. Uma novela mexicana é realmente muito intenso. E você tendo que servir e tratar bem os tripulantes, os passageiros, e a sua cabeça tá assim, ai, o Mark, ele vai embora. Não, é como um casamento, né? Porque você tá 24 horas ali na banheira com a pessoa, né? Entendi. É uma banheira mesmo, né? É uma banheira. Do mundo, né? É. E como que funciona a questão de dormir? Porque, assim, você dorme na sua cabine e ele dorme na cabine dele. Vocês estão namorando. É, aí eu vou dar o exemplo de outras pessoas. Porque eu tive privilégio, né? Você dormiu no quarto do líder. É. E eu tinha meu próprio quarto. Meu próprio quarto. Ah, entendi. Verdade. Então você poderia trazer quem você quiser. Exato. Então, é, mas situações de amigos meus que, vamos dizer, em cargos diferentes, onde eles dividiam as cabines com pessoas diferentes. Às vezes eles combinavam o horário. Olha, a fulana vem aqui agora, fica aí duas horas fora. Põe um chinelo na porta. Era. Tem gente. Era. Combinando tempos de revezamento aí. Caramba, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Tá. Então, só pra deixar claro, assim, aí uma coisa que eu já viajei de navio, cruzeiro. Babaca. Tem gente que nunca viajou, tipo o Marcão aí. Babaca. Que é pra explicar, né? O navio, geralmente, sei lá, tem três andares, né? Que meio... Também depende. Depende. Estou falando assim, estou dando um exemplo. Geralmente, três andares vão de, do quinto ao décimo terceiro, funciona pros passageiros. E aí, vocês ficam lá em baixão. Isso. Assim, é... Vamos dizer, do quarto andar pra baixo. Sim. Normalmente, são tripulantes, dependendo do tamanho do navio. É, normalmente, os filipinos chineses ficam mais pra baixo. Coitados. Né? Tipo, se são quatro andares, eles vão ficar no segundo andar, né? Em quartos divididos. Em quartos divididos. Olha isso, cara. É uma Babilônia, cara. Você viu que ali é a torre social mesmo, né? Não, é a Babilônia. É uma torre de Babel. Torre de Babel, é. E eu acho muito bonito. Inclusive, eu tenho vários amigos filipinos que conquistaram o espaço como artistas convidados também, né? De sair do que, na maioria, acontece, né? Na cultura deles. De trabalhos em comum sempre, né? E são muito talentosos, tal. Eu vou falar por experiência própria, cara. Povo mais... Eu fiz cruzeiro, fiz show, tal. Cheguei a ser um pouco dessa turma de fazer stand-up cruzeiro. Então, vivi a questão profissional por trás. Os filipinos, eles são muito... É um povo muito legal, assim. Muito resiliente, muito sofrido e, ao mesmo tempo, com um puta sorriso no rosto de estar fazendo aquilo. Talvez por isso que eles se dão tão certo no navio, né? Sim. Quem que cozinha, geralmente? Então, também depende da empresa. Os italianos estão sempre envolvidos, muito. Indianos. Ah, bastante. Indianos também envolvidos. São brasileiros, espanhóis. Tá. E aí, por exemplo... Depende também de qual é a nacionalidade do navio, da companhia. Porque, tipo, companhia espanhola vai pegar um chefe de cozinha espanhol. Sim, sim, sim. Mas a minha dúvida é, como é separado entre tripulantes e passageiros, passageiros e tripulantes, tripulantes embaixo, passageiros em cima, é meio Titanic no sentido de, putz, deu nove horas da noite, a galera lá embaixo tá tendo uma festa, ou não? No dia de cruzeiro extremamente profissional, ou não? Rola ali, pô, vamos lá, fumar um cigarro ali, todo mundo junto, tal. Como é que funciona o lugar de vocês, de tripulantes? Então, eu acho que todos os dias, na verdade, tem o seu momento de lazer, pra quem está fisicamente disponível para, porque muitos trabalham muitas horas e querem mais descansar no momento de folga, outros vão pra os bares da tripulação. Da tripulação. Vocês têm os bares de vocês, as piscinas de vocês. É. Vocês têm um navio paralelo. É, nem todos os navios possuem piscinas também pra os tripulantes. Tudo bem, mas tem um entretenimento paralelo. Tem um entretenimento paralelo. E aí, obviamente, dependendo se você é staff e oficial, ou oficial, você pode circular também no entretenimento de passageiros. Tudo bem, mas ao contrário pode acontecer? Tipo, Elaine? Não, também é mandado embora, assim, um tripulante coloca um passageiro pra dentro. Mas também tem aqueles que fazem uns cambalachos, os passageiros que já combinam com o tripulante, mas, tipo, eles entram na área de tripulante, tipo, errei. Entendeu? Se por acaso o segurança pega no flagra... Quer dizer, a gente tá falando de um mundo, é bem parecido com o mundo de hoje, assim, né? Onde tem castas. Exato. Mesmo porque tem cameras pra tudo quanto é lado, tá? Ah, tá. Tá. Então... Ah, a suruba era mais fácil, eu acho. Mas, assim, a gente tá falando de castas. Onde temos os tripulantes e os passageiros, né? É o Romeu e Julieta, isso daqui. É lindo. Existe a possibilidade, por exemplo, vocês estão, sei lá, na hora que vocês vão dormir, vocês são tripulantes, vocês estão ali com os passageiros na hora do trabalho, porque vocês estão servindo e tal. E rola aquele olharzinho, olhei pra bunda daquela ali, ih, chegou italiano bonitão ali e tal, não sei o quê. E aí, se pega no flagra um passageiro com um tripulante, dá ruim só pro tripulante? Só pro tripulante. O passageiro tá de boa. Por isso que eu falei, se o passageiro entra numa área de tripulante, ele é simplesmente colocado de volta pra área dele e tá tudo certo. E o tripulante fica desesperado que ele pode perder o emprego dele. Nossa. Você me falou de situações que você namora e fica durante seis meses. Já aconteceu casos, são seis meses, que se você separa no meio desse período, você não pode voltar pra casa. Como é que funciona isso? Já aconteceu casos que você conviveu do tipo... Você parar na quarentena. É, tipo, você parar na quarentena. Sabe assim, você tá junto com o cara. Aí, ou o cara tá junto de outra menina. Aí teve uma briga. E eles têm que conviver juntos. Como é que funciona isso? Então, por isso que eu falo que é um Big Brother. Porque você tem que conviver. Já aconteceu com você? De você ter ficado com o cara e o cara, puta, te tratou mal um dia. Fala, quer saber, eu te odeio. E agora você tem que... Vai pra poupa que eu vou pra outra. Olha, comigo não. Porque eu não me movo pra perder tempo nesse Paranauê, não. Mas a galera, você já viu assim do tipo... Já. O cara que era casado, tripulante e pegou a minazinha da... Nossa, Bafon. Conta aí. É isso que a gente quer. Precisa falar o nome do Mark. Ah, Bafon, já aconteceu uns pegas mesmo, de brigas, de serem... Obviamente, mesmo se, por exemplo, vai, vamos dizer, você tem um babado... Vai, nós dois estamos tendo um babado e você tá tendo um babado com ela. Que é uma passageira. Uma passageira. Ou tripulante, né? É. Eu vou, P da vida, que às vezes a mulher vai pra cima. Ah, Bafon. Sim. Os dois são mandados embora. Ah. Mesmo que o homem fica lá intacto... Mas isso tripulante e passageiro? Não, passageiro, se entrar numa briga... Tripulante e passageiro... O passageiro sempre tem a razão. Mas eles, muitas vezes, eles também vão... Se entrar num lado físico, eles também são colocados pra fora. O que que faz um passageiro ser expulso de um navio? É, isso é uma das coisas. Briga? A briga é uma das coisas. Fazer xixi e bêbado no convés. Vai embora? Não. Imagina, tem gente que faz sexo. Você já pegou? Já. Nos carnavais, nos cruzeiros de carnaval, você vê bastante gente, assim, fazendo uns paranomes no meio das... O que que você já viu? Na piscina, nas madrugadas... É mesmo? O cara vai lá e blogue, blogue. Blogue, blogue. Que maravilhoso. Blog, blogue. Cruzeiro gay. Teve o cruzeiro... Não é o Freedom. É... Pô, se não foi o Freedom... Eu não sei se foi o Freedom. O Freedom não teve sexo? Acho que é o Freedom. Ah, deve ser. Porque o nome é Freedom. Deve ter sido muito sexo. É. Tinha uns cruzeiros que você vê, Mob também, que é... Música eletrônica. É. É isso daí, tá... Vamos falar de drogas, querida. Vamos falar. Vamos falar de drogas. É. Quantidade de drogas que entra num cruzeiro. Como é que vocês... Tem toda uma fiscalização, né? Os navios fazem testes com a tripulação, constantemente de sorteio, né? Copa do mundo. Então, muitos tripulantes foram mandados embora por conta de drogas. Qualquer tipo de droga. Qualquer tipo de droga. Mas qual é a legislação? Qual é a legislação que funciona? Porque você tem um filipino, tem um canadense, tem um italiano. Qual que é a lei que rege um navio? Pegou droga, é tirado do navio. Não, mas, pô, eu sou da Jamaica. É tirado do navio. E se vira pra chegar até Jamaica. Entendi. É mesmo? E vai pra onde? Primeiro porto que chegou, você vai embora. É, aí vai pra... O contato é com a Polícia Federal, e aí já não é mais... Meu, amor. Entendeu? Mas no mar, qual a lei que impera? Isso que eu queria entender. Porque, por exemplo, na minha cultura é certo fazer uma coisa, na sua é certo fazer outra coisa. A lei portuária, né? É, tem uma lei portuária. É a lei portuária. Então tem, por exemplo, tem várias normas ali que a lei portuária exige. Por exemplo, de você jogar o lixo. Tem toda a maquinaria que faz toda a... Como que fala? Ah, tipo reciclagem, comprime. Não, por exemplo, os restos de alimento. Sim, sim, sim. Passa tudo por uma máquina e aí você tem que ter 13 mil milhas. Eu não lembro, assim, não lembro mais. Pra jogar fora. Pra jogar. E jogar onde? No mar. Joga no mar, o lixo e tudo vai pro mar. Só que é tudo dentro dessa máquina vai havendo uma limpeza química, entende? Tanto é que, por exemplo, o navio de Japão, eles conseguem fazer uma água virar potável, uma água que é sanitária. Cara, isso é uma das coisas mais interessantes que a gente ouviu falar. Quer dizer, todo o lixo, que é muito lixo, porque são vários passageiros. Tem os lixos que são tirados quando estão nos portos, né? Em determinados portos. Não, mas tudo bem, tudo bem. Mas, assim, vocês dentro do navio tem um processamento de lixo. Tem que ter essa máquina aí que processa, sei lá, o plástico, não sei o quê, pra virar um lixo que se joga no mar depois. É alimentos, principalmente. Ah, que interessante. E também, né? Dejetos humanos. Dejetos. Quer dizer, tem um lugar aí que tá com cocô pra caramba. Exato. O porto, geralmente, ele é mais sujo por conta disso? Não, porque essa norma exige que você tenha... Treze mil quilômetros de distância. É um lugar que um golfinho fica muito puto. Ele fala, porra, por que aqui? Ou então, feliz que tá comendo um rastrozinho. Se alimentando. Vamos lá, vamos falar dessas coisas assim, das festas, não sei o quê. Se eu sou pego com cocaína dentro do navio, eu só vou desembarcar daqui a quatro dias, eu fico preso? É. Mesmo sendo colombiano. Cara, que sacanagem que você falou, cara. Nada a ver. Xenofóbico isso. Eu fico preso aonde? Onde que eu fico preso? Tem a prisãozinha. Tem... Mentira. Tem a prisão no navio? Onde que é? Tem cabines especiais pra... E como é que é essa prisãozinha? Confinado, fica confinado. E o que que tem essa prisãozinha? Alimento, vai na cabine. Tem um frigobar, posso pegar, comer. Aí eu já não sei, porque eu nunca fui pra prisão. Mas, tipo, eles têm uma cabine especialmente pra esses casos. E fica confinado, trancado. Aí todas as vezes que vai dar alimento até chegar no ponto. Eu conheço amigos meus que tomam muito MD. Eles vão em festas. Eles dançam. E eles saem do limite. Zupim. Já aconteceu de algum passageiro pular o navio que você tava... Fuh, já. Inclusive tripulantes também, né? De suicídio, inclusive. Você já acompanhou isso? Já. Como que você vê isso? Como é que é? Como é que funciona? O tripulante é por estafa? É por tristeza? O que que é? Então, o que vem a causar isso, a gente não tem a condição de, né? Entrar a fundo. Mas é o que eu falei. Mexe com o teu emocional. Trabalhar a bordo te traz um autoconhecimento. Porque tuas emoções ficam ali a todo vapor. Você começa... Alienado, junto com pressão. Aí você começa a conhecer o teu lado sombra também na parada, né? É, né? É. Por isso um reality show dá tão certo, né? É. Porque você tá sendo estimulado. Eu fui estudar um pouco sobre reality show. O grande lance do reality show são os inputs que você coloca pra você conhecer o seu lado mais sobrio. Essa é a função do reality show. Não é só botar 16 caras numa casa e dar cerveja. Não, é ir pra uma questão comportamental que te destrói fisicamente, emocionalmente. E no fundo, no fundo, nós aqui estamos julgando pessoas doentes. Exato. Porque você entra e fica doente lá dentro. Completo. Exatamente. E você viveu isso, né? Eu vivi. E o cara tentou se suicidar, se jogando no mar. Não, já aconteceu de suicídio mesmo. Ah, realmente se jogou. Não, de mortes, assim, já presenciei várias situações. De gente que já se suicidou, de gente que já simplesmente, não morreu, mas tipo, pulou do navio... Pra morrer? Não, de bêbado, de zuretaço, passageiro. Tem muito isso nesse caso. Tem. Tem muito esse caso. Homem ao mar. Agora, eu presenciei um cruzeiro onde teve um assassinato. Aí, pronto. É, e isso foi muito forte, porque a gente estava fazendo a temporada ali na Europa, no Mediterrâneo, e o navio, por ser inglês, ele tinha mais passageiros ingleses, escoceses, irlandeses, e vieram um casal, veio um casal dos Estados Unidos, ele era grego e ela era japonesa. Eles eram casados, tinham nacionalidade americana. E o cruzeiro era de sete dias, no quinto dia, quarto dia, a mulher some, ele vai até a recepção e fala que a mulher sumiu, que ela estava com uma dor de cabeça, ele deu um chazinho pra ela, ela dormiu, e aí, quando ele acordou na madrugada, ela não estava mais na cabine. Toca os seguranças fazerem um alarme na madrugada pra procurar a mulher em todo o navio, né, e não achava a mulher. Conclusão, três dias se passaram, os agentes portuários de Nápoles, Livorno, um negócio assim, entraram em contato com o navio dizendo que tinham achado o corpo da mulher no mar. E ela tinha sido estrangulada antes. Então, aí, depois foram ver câmeras e tudo, e viram que ela foi jogada no... Acho que foi na popa. Mas vamos lá. Chegou a ter uma investigação do tipo, por que que ele matou? Tem a ver com o navio? Aí já não tem mais. Tipo, ele levou ela, não, vou levar ela pro cruzeiro pra matá-la. Ah, com certeza foi planejado para. Ah, foi planejado. Não foi uma coisa passional. Porque não era uma coisa comum de termos americanos nesse navio, nessa companhia. Ah, entendi. Ele fez que... Não, vamos... Amor, tá tudo ótimo. Vamos fazer o cruzeiro. Entendi. Olha que doido, cara. Qual é a altura? Se uma pessoa se jogar, qual é a altura do... Depende do navio. Agora você perguntou pra pessoa errada, porque depende do navio é a melhor resposta. Boa. Obrigada. Entendi. Mas assim, um cara bêbado, pula no mar, a chance dele morrer é qual porcentagem, assim? Eu não sei dizer. Esse aí foi salvo. Sim. Esse aqui... Esse foi salvo. Esse foi salvo. É. Tá, mas assim, se cai um cara no mar, o que que... Também depende de onde cai, né? Porque tem as hélices, tal. Sim. Mas é uma chance muito grande de você se matar, né? Sim. Porque é uma pedra, né? Você cai na água de uma altura... As pessoas têm que se ligar, que é tipo a água do mar. Tem mais de 100 metros alguns navios, né? Coisa absurda. O que que o navio faz? Cai o cara, tem que parar, voltar, como é que funciona isso? Acionado, né? Os códigos de emergência, e aí vai todo. A tripulação que é treinada, que o Filipino sempre tá envolvido. Vai o Filipino salvar o Capulco. Não, eles são demais. O cara limpando a privada agora. Não, mas eles são demais. O treinamento deles é muito específico, realmente. Não é pra qualquer um. Sim. É de fazer todo o desembarque dos tenders no momento de emergência. O que que é tender? São os barquinhos que o Titanic não teve o suficiente. Ah, entendi, entendi. Inclusive, entrevistamos aqui um piloto de navio que fala toda essa parte técnica que... A Elane, só pra lembrar, ela foi diretora de navio... De cruzeiro. De cruzeiro, desculpa. Diretora de cruzeiro. Quer dizer, ela tem a questão toda... Entretenimento. Entretenimento. A parte técnica, que é muito legal também, se o navio dá ré, essas coisas do tipo, tá com o meu querido piloto de navio. Quer dizer, não é piloto que ele fala, né? Que é... Esqueci o quê? Cara, é que ele não era como... É prático. É prático, não? É piloto mesmo, eu acho. É piloto mesmo. É cara que vem... Vira da buzina. E só deixando claro pra todo mundo que ela é diretora de cruzeiro e não do cruzeiro, porque senão pode ter uma reclamação aí na rua, pode acontecer alguma coisa. Mesmo porque eu sou curitiano. É, é isso. Tá. Vocês comem as mesmas coisas que os hóspedes? Também tem essa separação de mes, dos restaurantes da tripulação. Tem o restaurante para os tripulantes, que é considerado crew members. Tem o restaurante do staff e tem o restaurante dos oficiais. Então, há um diferencial aí na alimentação, onde às vezes eu fazia o trânsito dos três. Legal, legal. Mas quem come... O capitão deve comer bem, né? Lógico, né? O capitão, né? Bicho, veio da Itália. Você não sabe? Você não é capitão? Ele é da Itália, irmão. O cara, o italiano come bem. É, italiano de olho bonito, namorando brasileira, né? Nem todos os capitães são italianos, né? Não, sim, mas esse daí é o caso. Esse come bem. O italiano come bem. O resto eu não sabia. Não, é. Todos os oficiais têm uma comida mais selecionada realmente, né? Sim. E aí tem, obviamente, os pedidos, né? Ah, estou com vontade de comer isso. E o chefe prepara a comida pra... Porra, esse cara é foda. Pede uma pizza no meio do navio, o cara da Uber Eats entregou. E é louco que o chefe tem que ser bom, porque às vezes o cara, que nem ela fala, da Bulgária, eu queria comer a minha comida tradicional. Ah, cala a boca, Bulgaru. Entendi. Por último, assim, pra entender essa questão. Vocês ficam a bordo, geralmente, sei lá, 15 dias, estou dando um exemplo. E aí vocês embarcam, desembarcam num porto. Lá saem os passageiros. Vocês ficam parados lá, quanto tempo até chegar outros passageiros? Tá, já começa por aí, né? A gente não perde a noção do tempo em relação a dias da semana. A gente já acaba não contando amanhã é segunda, amanhã é terça, não. Amanhã é porto de Livorno. Depois de amanhã é porto de Marrocos, sabe? Entendi. Então é por aí. Ah, no dia de mar, no primeiro dia de mar, no segundo dia de mar. Então, dependendo do porto, você pode ficar... O navio fica entre seis a oito, às vezes, overnight, que é uma noite. Mas isso também não significa que o tripulante vai ter essa mesma condição de aproveitar o porto por todo esse tempo. Às vezes, ele só tem o tempo de ir até o porto... O próprio porto ali. Exato. E ali no mercadinho comer e voltar. E voltar. É. Entendi. E o que é interessante também é assim, por exemplo, o navio tem, vamos dizer, mil tripulantes. 25% da tripulação tem que ficar em port mailing, que é a bordo se por acaso, mesmo o navio está ancorado ou no porto, se acontece alguma emergência, tem um número específico de tripulantes para... Para fazer a coisa. Vocês nunca ficam sozinhos no navio embarcados? Vocês tripulantes? Já ficamos quando é em dock, dry dock, que é as docas secas, quando está, tipo, fazendo uma reforma no navio. Ah. O piloto falou disso aí. Lembro disso aí. E aí sim, aí você vê aquela, é uma bagunça interna do navio, onde situações estão sendo mudadas ali, e aí o tripulante fica, né, parado num determinado porto, numa determinada cidade. Esse momento, o tripulante vira passageiro, vai para a piscina, vai no tomo água. Não, porque está uma bagunça, mas ele circula em qualquer lugar. Ah, entendi. Não é muito confortável estar em dry dock. Sim, sim, porque está fazendo uma obra. Mas é legal, porque a gente tem a liberdade de sair para a cidade onde a gente está. Entendi. Mas não tem essa coisa do tipo, assim, o sonho de um tripulante, não sonho, mas assim, uma vontade bem grande do tripulante é dar uma bomba na piscina que os passageiros ficam. E aí ele vai lá, porra, vou até que enfim, vou entrar nessa piscina e tal. Tem essa coisa, meio empregado, patrão, sabe assim? Olha, é difícil responder isso, porque eu não, né? Sim, sim. E eu não sei, assim, tipo, eu acho que nesse caso eles queriam mais jogar bomba nos chefes. Entendi, entendi. Né? Porque às vezes acontecia de uma escala que eles estavam contando, por exemplo, para ir conhecer a cidade. O chefe colocava eles para trabalhar. No navio e não podia sair. Você viajou quantos países? Ixi, eu no total conheço mais de 40, mas com o navio eu conheço uns 25. Agora vamos falar desse privilégio que é você... A gente entendeu toda a parte técnica, toda a parte tensa, né? E agora vamos para a parte legal, que é quais são as coisas mais legais que você já viu, assim? Tipo, viajar ali é legal, isso é incrível, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Ave Maria. Bom, ai, eu sou apaixonada pela Grécia. Né? As ilhas gregas são lindas. A Itália, para mim, é fantástico. Ah, é tanto lugar bonito, assim, Capri. Mas ficava chato ir para Capri pela 25ª vez, por exemplo? Não, porque a forma como a gente costumava fazer, pelo tempo que a gente tinha, nunca era quase estar no mesmo lugar. Então, tudo bem, Capri é um lugar pequeno, mas falando de outras cidades, a gente não ia para o mesmo lugar. Então, tipo, como o tempo era curto, a gente ia conhecer uma determinada, um determinado bairro turístico neste, nessa semana. A próxima vez que o navio estivesse lá, a gente ia conhecer uma outra parte. Ah, entendi, entendi. Mas você, depois de ter viajado pelos lugares mais lindos do mundo, como é que é para você hoje, tua vida em São Paulo, sei lá, conhecer alguma outra coisa? O cara quer te namorar e fala, vou te levar para comer um sushi. Café colonial maravilhoso. E aí você fala, irmão, come em Capri, um golsinho. Olha, eu tenho um amigo, o Edu, que ele brinca comigo, ai, não dá para falar com a Elaine, porque às vezes falam, ai, eu fui para tal lugar, não sei o que, não sei o que, todo empolgado, alguém fala. Aí eu falo, ai, é ótimo, né? Eu comi lá, não sei o que, não sei o que, não tem graça, porque você já passou por lá, nada é novidade para você. Não, muitas coisas são novidade, mas eu acredito que eu sofri bastante quando eu retornei para o Brasil, para São Paulo, porque além de eu estar a bordo, quando eu estava fora, eu ficava em algum outro país. Eu ficava três meses morando na Itália, no México, eu ficava, né? E eu voltei para cá, para o Brasil, e me senti alienada por um ano, sem fazer porra nenhuma. Porra nenhuma. Por quê? Porque eu não me sentia pertencente. Caramba, você era uma cidadã do mundo, e você se torna uma brasileira que não sabe nada dos últimos dez anos. E nem de mim mesma, porque, tipo, eu não me encaixava em nada. Jura? É. E aí eu começava a achar, assim, coisas básicas, tipo, andava na rua, via a sujeira para tudo quanto é lado, aquilo me irritava, sabe? Tudo me irritava. Muito interessante, quer dizer, você é uma pessoa que viajou o mundo, e quando você está no navio e você acaba seu cruzeiro, digamos assim, a sua temporada de seis meses, você não voltava para o Brasil. Você ficava num país, você é quase que uma nômade, né? Eu era cigana. Você era cigana. Você parava na Itália e falava, quer saber, eu vou ficar aqui na Itália seis meses. É, não é, minhas férias eram assim, eu terminava, ó, tal dia vai ser meu desembarque. Eu já começava um mês antes planejando, olhava no mapa e falava, vou conhecer tal país. E aí ia. Não é conhecer, morar? Às vezes eu só ia para conhecer, ficava férias, tarará, e depois ficava em algum lugar. Ficava por ali até chegar o próximo cruzeiro. E aí você voltou para o Brasil, em definitivo, tipo, cansei de navio. Não, foi por razões mais específicas familiares. Meu pai ficou doente, então eu voltei por esse lado. Que é um dos motivos também que eu acho que todo mundo deve demover a vontade de continuar num navio ou num, você trabalha com uma aeromoça. Porque é difícil, por exemplo, para quem tem família, quem é casado, tem filhos. Deve ser insuportável isso. É muito difícil para eles. Imagina que as pessoas que estão lá não têm filhos. Tem, então é muito difícil. Tem várias pessoas que têm família e passam oito meses sem ver a família. É bem complicado, é muito triste. Hoje em dia a gente ainda tem o poder de ter essa comunicação de vida, WhatsApp. Mas a internet lá é horrorosa, você está no mar também, né? Fora que é muito caro. Fora que é muito caro. Então você tem que esperar passar num porto. Eu entendo, cara. Eu acho a galera que faz cruzeiro muito forte. Guerreiros. É, muito guerreiro, cara, porque... A aeromoça, a capitão, essas coisas também. Geralmente é, mas o cara que tem família... Mas a aeromoça, o tempo é mais curto, né? Ela é uma aeromoça de seis meses. É, tu é uma aeromoça num bagulho grandão que anda mal devagar, né? É, eu sou uma sereia. É uma sereia. É uma marmoça. É uma marmoça. É uma marmoça. É uma marmoça. Que interessante isso. Para finalizar, tem alguma história muito engraçada que você pode contar para a gente que você vivenciou? Alguma coisa assim que você sempre conta numa mesa de bar, provavelmente? O interessante é que eu estava essa semana recapitulando, assim, algumas coisas. E duas coisas me vieram na cabeça. Uma delas foi quando eu era coreógrafa. Eu estava coreografando shows musicais, né? E a gente estava ensaiando na Inglaterra. Viemos para a travessia. Quando a gente chegou na travessia, um cantor recebeu proposta para fazer um teste de participar do musical do Fantasma da Ópera aqui, né? E aí ele falou, Elayne, o que eu faço? E não tem essa de você sair e voltar. Só se alguém morre. Ah, isso é interessante também. Que é a saída de compaixão. Chama compassion leave. Quer dizer, você tem direito... Desculpa te interromper, mas eu preciso entender isso. Quando alguém morre aqui, te dá direito a você sair e ficar um dia fora e voltar? Ah, é isso? O tempo que o porto... Você pode pegar o navio para pegar o porto. Ah, você vai pegar o porto. Entendi. Você volta... É um puta trampo, né? Normalmente são três dias de compassion leave, tá? E aí a empresa te dá o voo para retornar para um determinado porto. É mesmo? É interessante, ó. E aí... Então, fazendo só um teste e ele estava três meses lá. Ele tinha que sair para voltar e tal. É. Aí ele falou... E é meu sonho fazer parte disso. Aí eu... Mano, você tem vó? Mentira que tu meteu essa. Não, já foi. Eu falei... Vamos fazer ela morrer de novo. Foi assim que a gente conseguiu fazer com que ele fizesse o teste. Passou no teste. Quando acabou a temporada dele, ele seguiu e pegou o trabalho do... E a vó ressuscitou de repente. Agora, uma outra coisa bem legal, que eu acho legal, é... Eu estava em Amsterdã e o Luca tinha comido o bolinho lá, né? Luca? Não, migão. Bolinho da Amsterdã. Não entendeu ainda, senhorzinho? Entendi. Tio do cacete mesmo. Entendi, entendi. E aí, eu era caretaça, tipo... Fala, vamos comer aí. Aí eu achei que não ia dar em nada. E tinha essa coisa de fazer os testes, tudo. E eu já tinha um cargo, né? Eu fui comer o bolo, voltei doidona para... E aí, tipo, para você segurar a onda, né? Imagina se te sorteia. Então, a minha sorte, que eu acredito que também tem essa coisa dos... Dos... Rank, né? Por eu ter sido... Por ser oficial naquele momento, não. Mas, tipo, outras pessoas já foram. Já foram pegas. Eu já achei erradíssimo fazer um cruzeiro que para em Amsterdã. É uma tortura, né? Ou tu para em Amsterdã ou tu não faz teste. Ou tu tem essa... Não é? A chance de dar uma merda, de voltar uma galera, o comandante... Galera, vamos voando. É tipo fazer uma blitz na saída de um bar, pô. Exato. Nem faz, entendeu? Caralho, cara. Não dá merda. Caralho, o navio que para ali perto de Amsterdã, cara. Deve dar muita merda. É onde dá uma ruptura total, né? Sim. E a galera vai para aproveitar. Opa. Opa. Mas eu fui na inocência, sabe? Eu não imaginava que ia pegar tanto, assim, o bolinho. Eu tenho uma história com um bolinho de Amsterdã. Que uma vez me deram um bolinho de Amsterdã. Que deram. Não, me deram. Eu estava no Brasil. Eu estava com um abrigo... Ah, você estava no Brasil. Eu estava no Brasil. Aí um amigo meu falou. Não sei como ele trouxe. Ah, não. Acho que ele fez. Ah, dá para ver. É um bolinho que ele fez. Come esse bolinho. Aí eu estava em casa, né? Falei, vou experimentar, mano. Nunca tinha comido esse bolinho. Eu comi esse bolinho. Duas da tarde, assim. Plau. Comi. Falei, nossa, não dá efeito nenhum. Nossa. Porque demora para dar o efeito. Ele vem depois de quatro. Mas quando ele vem, maluco? É. Eu fiquei três dias. E aí eu comi. Ah, eu fiquei vendo, sei lá, procurando o Nemo. Tentando rir das paradas. Eu não achava graça de nada. E aí tocou. O telefone era o CQC. Na época, o diretor me chamou. Falou, vamos lá. Ah, você vai fazer uma reunião agora. E aí eu fui na reunião pré-bolo, de boa. No meio da reunião, bateu o bolo. Então o cara vai ficando torta. Você está falando com o cara. E o cara está falando. Você fica... E o cara está me humilhando. Por que você está rindo? E eu fui gravar uma matéria totalmente dopada. Sem me lembrar. Por que a galera buscar no YouTube? Qual que é a matéria? Não lembro. Ah, mano. Eu estava procurando o Nemo. Eu era a própria Dolly, né? Eu era a própria Dolly. É verdade, cara. Que louco isso. Muito interessante. Bom, eu acho que deu pra... Tem alguma dúvida aí, vocês? Eu quero só saber... Superchat aí, vai. Você falou muito de segurança. Eles andam armado? Porque a gente falou isso com o piloto, né? Ele falou que não pode andar armado. Mas como tem, sei lá, passageiros... Não tem por que andar armado. Eu vou falar por quê. Posso dar uma sugestão? Claro. Porque ninguém está armado. Você anda armado no lugar onde pessoas podem estar armadas. Porque aí você coíbe. Agora, se você está no... Essa é a discussão sobre estar armado ou não estar armado no mundo. Se tem um navio que você sabe que está todo mundo desarmado, porque todo mundo entrou desarmado, por que o cara vai estar armado? Acertei? Sim. Só que existem casos que já aconteceu de acharem armas depois que a bagagem já estava a bordo. E aí, até agora, o Carlinhos, a favor de arma, está falando. Tá vendo? Por isso tem que andar armado. Eu não sei como é que funciona para um polícia que tem porte de arma. Ele entra armado no navio? Não. Ah, e a polícia não tem poder nenhum no mar? No mar não tem. É outra lei. A lei portuária. Se eu quiser fugir da polícia, eu mergulho. Zezão, lei portuária. Deixam tudo. Porque não que eles podem passar pelo trajeto do porto, mas lá, na fiscalização do próprio navio, é deixado na área de segurança do navio. Grávida pode, depois dos oito meses, fazer uma viagem? Eu falo, melhor não, vai nascer aqui no meio do porto. É, melhor não, né? Eu não faria, mas não sei até que ponto isso é influenciado no... Não é permitido, sabe? Não sei te dizer. Cara, eu queria finalizar, primeiro te agradecendo. Eu que agradeço. Não, você deu uma aula de... É muito legal, né? Eu gosto muito do achismo que vem com as minhas ignorâncias aqui, mas a gente aprende uma aula de antropologia, cara, de comportamento humano. Porque por mais que as pessoas podem achar assim, ah, vai falar de navio? Chato. Vai falar do lame. Não, não é esse lugar. Porque você está vivendo com culturas diferentes. Eu acho que você... Por que eu fiz esse projeto? Porque eu acho que esse projeto... Você é muito mais interessante para bater um papo para mim do que eu para você. Porque por mais que eu faça coisas na minha vida muito surpreendentes aos olhos da sociedade, ah, o Maurício faz show, conversa com não sei o quê, eu acho que tua vivência, ela é muito mais foda e impactante numa... Se tivesse uma mesa de bar e a gente ouviria as suas histórias, não as minhas. Exato. Eu acredito que a impressão que eu tenho, e com toda modéstia eu falo isso, eu tenho 54 anos, mas a minha impressão é que eu tenho 100. De tanta coisa que eu sinto que eu já vivenciei, sabe? Sabe onde é que eu me conecto com você? Eu fiz o CQC. O CQC durante 4, 5 anos eu fiz todas as viagens internacionais, todas, mas boa parte das viagens. Então, 4 anos para mim valeram 50 anos, assim. E depois eu voltei para a minha vida normal igual você, e a gente fala, cara, aquela época eu vivi muito intensamente tudo, precisei parar, dar uma respirada, mas aquilo, cara, equivaleu a 40, 50 anos. E a minha admiração pelo seu trabalho, ela vem nesse lugar de... Eu tenho muito a aprender com uma pessoa que conheceu um búlgaro, um filipino, passou sete meses morando num lugar, depois foi morar em outro lugar, volta para o Brasil, tem uma tristeza de alienação, tem uma questão social diferente, tem uma antropologia. Eu acho isso muito rico. E eu queria parabenizar todos os profissionais dessa área, porque, cara, da mesma forma que eu já entrevistei aqui caminhoneiros, sei lá, seguranças, toda pessoa tem um aprendizado para passar. Sem dúvida. Porque todo mundo vive uma antropologia distinta, sabe assim? Com certeza. Uma questão... É muito louco isso, cara. Você vai comer um bolinho hoje, é isso? Quase que isso. Não, eu estou muito filosófico, né? O cara chora no final e começa a tocar Brian Adams. Não, mas é... Eu acho muito foda, cara, o que esse projeto tem me trazido, cara. Por exemplo, eu estou falando com ela aqui no dia posterior a eu ter postado o vídeo do Holocausto. Sim. Que eu postei um sobrevivente do Holocausto. E do comunismo. E do comunismo, né? Cheguei a ver. Joshua, vale a pena muito ver. Acho que é um dos melhores papos que eu já tive na vida. E é muito legal que eu estou convivendo, Com a história. Eu estou convivendo com uma pessoa que dentro... Assim, a gente tem quantas pessoas no mundo? Dois bilhões de pessoas. Sei lá, hoje vivas, sei lá, brasileiras que podem me dar, falam português. Vai ter treze, doze pessoas que vão chegar nessa história que esse cara teve. Então, para mim, é muito mais privilégio pegar esse cara para bater um papo do que pegar, não, sei lá, falando mal dos meus comédios, pegar um comediante que fez comédia. Esse cara tem algo muito legal para me trazer. Então, é um privilégio ter você aqui, porque você viveu o mundo inteiro, tem experiências muito legais e fala muito bem. Então, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, Maurício. Imagina, de verdade, de coração mesmo. Agradeço a indicação que foi me feita. Sim, sim. E é um prazer estar aqui e poder passar um pouquinho do meu conhecimento na minha sabedoria para vocês. E, pessoal, vocês que acompanham o Achismos aí há muito tempo, muito obrigado a todos. Que, pô, é uma gratidão imensa. Temos o Cortes do Achismos, se você vai nos dar na descrição. Embora a galera não assiste o Cortes, porque prefere assistir o vídeo inteiro, lá, talvez, no Cortes, você pode ter um teminha que você puxa e fala assim, eu não sei se eu tenho vontade de assistir esse tema aí que o Maurício botou, sei lá, piloto de navio. Aí você vê no Cortes e fala, cara, interessante, talvez eu vá. E aí você acaba... O Cortes pode ser um aperitivo. É um aperitivinho que puxa você para todo o resto. Por favor, comentem e deem like, porque isso faz o projeto cada vez mais. Então, comenta aí qual país você gostaria de conhecer. Ou qual o esporte popular na Filipinas? Não. Não? Qual país você gostaria... Karaokê! Cara campeão de karaokê. Valeu, gente, obrigado. Valeu, cortou.